Olá, meus queridos, eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Há tantas mensagens que nós já demos ao longo dos anos. E toda vez que começa, e toda vez que meu parceiro se senta na cadeira, ele está inconsciente do que está vindo, mas ele é sempre apresentado com emoções. E as emoções vêm daquilo que é o outro lado do véu e frequentemente correspondem com o tipo de mensagem que será dada. E se for ser científico, será um certo tipo de emoção. Se forem informações, haverá certo tipo de emoções. Mas quando será sobre o amor do outro lado do véu para vocês, ele sabe. É isto que é esta. Nós vamos de canalizações que estão preenchidas, com revelações, história, beleza, para aquelas que são simplesmente amorosas, sem nenhuma agenda de ensinamentos. Esta é uma exposição de quem você é. E para fazer isto corretamente, eu quero dizer isto a vocês. Uma vez após outra, eu já disse isto. E você precisa ouvi-la novamente agora. Aqueles de vocês nas cadeiras precisam ouvi-lo. Eu sei quem está aqui. O Espírito sabe quem está aqui. A fonte criativa que fez vocês, sabe quem está aqui. Vocês não vivem em algum tipo de vácuo. E, no entanto, se sente desta forma, não é? Parece que vocês estão rodeados de si mesmos, é só. E nós já dissemos por várias vezes. Esta é a situação que vocês criam como seres humanos. As circunstâncias de serem lineares. É que são apenas vocês, um corpo. E conforme você caminha por aí, é apenas você. Mas este não é o caso de forma alguma. A alma que você tem, que você chama de muitas coisas, o Eu Superior. Aquilo que é mais grandioso, a inata. vai muito além daquilo que caminha por aí no corpo biológico. Há pedaços e partes de você que estão conectados com cada outro simples humano na Terra. Há pedaços e partes de você que estão conectadas com o outro lado do véu. Você pertence ao que é chamado a sopa de Deus. Um grupo. Não apenas de entidades, um grupo. Que são as fibras de todas as coisas. A parte de Deus que está em você. A sessão de Deus que está em você. Está conectada a todas as coisas. E isso se esconde de forma tão completa de você. Se esconde tanto. Que aqueles de vocês que têm tristeza e depressão, frustração. Vão para o canto por si mesmos. Sem nunca compreender que há tantos com você. Sem compreender a conexão que você tem com o outro lado do véu. A energia da consciência neste planeta, literalmente, ditou o armário no qual você está. O ensinamento que vocês tiveram, mesmo desde o nascimento, ditou quem você pensa que você é. E quem você é é tão maior. Essa tem sido nossa mensagem por tantos anos. E levar você a perceber isso. É disso que se tratam as canalizações. E então nós fazemos mais uma vez. De uma forma diferente. Mas todas as coisas que nós fazemos. Estão lentamente se graduando. Para metáforas cada vez mais claras. Eu daria a vocês uma outra esta noite. Tão profunda. Isso poderia ser para você. Se você permitir. Se você permitir. É mais do que uma história. Muito mais. E cada simples pedaço dela significa algo mais. E é assim que o ensinamento funciona. Você descasca a cebola da revelação. Daquilo que está sendo dito. No idioma de meu parceiro. Para algo que se torna o que é sentido. E algo que se pode agir com você. Algo sobre o que se pode agir. É um termo que nós usamos. Que significa. Aplicado a realidade da sua vida. Algo que pode ser transformado em ação para você. É mais do que você ouvir. É você se tornar. Conforme nós dizemos essa história. Sobre um humano que tem uma visão. Visões são interessantes. E vocês definem visão de forma diferente. De pessoa para pessoa. Mas vamos defini-la para essa história. O ser humano que sai da realidade tridimensional por apenas alguns momentos. E vê coisas que não estão em seu mundo. Uma visão. Uma apresentação de uma verdade maior. Com coisas que estão escondidas. Coisas que são reveladas. E coisas que vocês podem revisitar mais tarde em sua memória. Alguns dos profetas. Que caminharam neste planeta. Que foram os mais profundos. Tiveram visões. Mesmo antes deles começarem. Com relação a quem eles seriam. Ou o que aconteceria com eles. Esta é uma visão de um humano. Um humano que não tem nenhum nome. Um humano que está de pé diante de uma porta. Nesta visão. E é uma porta enorme. E no título que está na porta. O título da porta. Em uma placa. Diz. A biblioteca do ser. Um termo engraçado. Uma biblioteca do ser. Mas o humano que abre esta porta. Sabe que dentro. Haverá. Muitas coisas para se aprender. Uma biblioteca. Indica volume após volume. De informações. Do ser. Do ser. O que indica. Para o indivíduo. Que pode ser algo pessoal. Se o ser. For. Do humano que abre a porta. O humano não abre a porta. O humano. Chama. Um guia. Para abrir a porta. A porta. Agora isso é porque. Nesta visão. É necessário. Ter uma fonte externa. Reveladora. Para a visão. E então. Vem um guia sem nome. Com um enorme chaveiro. E esse guia em particular. Acompanhará o humano. Nesta biblioteca. Porque aquilo que o humano está prestes a ver. Irá requerer mais portas. Mais desbloqueios. Mais revelações. Mais metáforas. E um pouco de mistério. O guia abre a porta. Agora aqui está uma metáfora. Pois o guia não está falando com o humano ainda. É compreendido. Que se o guia aparece com as chaves. É porque o humano quer entrar. A porta está desbloqueada. Destravada. E conforme ela é aberta. É óbvio. Que ela não tem sido aberta por muito tempo. E a porta range e chia com sua idade. Uma luz difusa está lá. Mas a luz começa a aumentar conforme o humano entra. Sem um interruptor. Ou tochas. Ou qualquer coisa que você poderia esperar para criar a luz. O humano chega. E a luz é acesa. Imediatamente o humano não vê uma biblioteca com estantes ou livros. Mas um corredor com mais portas. E as portas têm nomes sobre elas. De coisas que você esperaria em uma biblioteca. Temas. Para serem descobertos. Para serem examinados. Não há necessariamente ordem. Neste corredor. O humano pode começar em qualquer lugar. Mas o humano em questão nesta visão. Vê os nomes. E o primeiro. É como as coisas funcionam. Isto. É realmente interessante. Elas podem até mesmo ter sido. Rotuladas como física. Ciência ou química. Como as coisas funcionam. Ele vê alguns dos outros rótulos. Nas outras portas. Há uma chamada história. Outro chamado passado. Há um chamado relacionamentos. A temas. E em cada biblioteca. Ele não sabe. O que esperar. Por trás de cada porta. Poderia estar uma sala gigante. Cheia de livros. Informações. A biblioteca do ser. Ele se motiva imediatamente. Em direção a como as coisas funcionam. Olha para o guia. O guia. Retira a chave. Agora eles não trocaram. Nenhuma palavra. E não houve nenhuma. Permissão. Posso entrar. Não houve nada disso. Não houve. Guia. Você pode abrir a porta. Não houve nada disso. Ele simplesmente olhou para a porta. E o guia chegou. Com a chave. A porta é aberta. E uma sala vasta revelada. Como funciona. Literalmente. São todos os processos. Do universo. Toda a física. Toda a química. Até mesmo. A multidimensionalidade. Do entrelaçamento. E além disto. Consciência. Que se torna física. Planetas graduados. Como funciona. Milhares de livros. Balcones de livros. Balcões de livros. Escadas que parecem chegar até o céu. Com uma luz. E então você percebe. Eu nunca passarei por tudo isso. Eu nunca passarei por tudo isso. A reação interessante. Para o humano. Que olha para isso. E diz. Isso é demais. Eu não acho que eu vou começar. No entanto. As coisas. Que estão mais próximas dele. No primeiro piso. Parecem ser. Fundamentais. Isso quer dizer. Relevantes. Para a vida dele. Como as coisas funcionam para ele. Para ela. Neste humano. E o humano. Começa a ler. Certas coisas. E descobre. Oh meu Deus. Eu nunca soube disso. Isso explica aquilo. Uau. Pense nas coisas. Nesta sala. Se eu pudesse. Permanecer aqui. Na visão. Há. Uma presunção. De um tempo. Um tempo. Que terminará. Em outras palavras. O relógio. Está passando. Para esta visão. E ele não pode ficar. Muito tempo. E então. O humano. Sabe. Que não há tempo. Para estudar tudo. Mas a visão. Diz que tudo está lá. O humano. O humano. Quer ir. Para algumas das outras salas. Se houver tempo. Voltarei. Esta é absolutamente fascinante. É tudo a respeito. De como as coisas funcionam. E algumas destas coisas. Explicam. O que aconteceu comigo. Como as coisas funcionam. Não é apenas física. E química. Uau. Está entrelaçada. Com a minha vida. E como as coisas aconteceram. Fisicamente. Para mim. Nesta vida. O que é. Você pode imaginar. Tal biblioteca. Que toca. No núcleo. De tudo. Pelo que você tem passado. Desde o seu nascimento. Até agora. Você fica. Carregado. Com o fato. De que tudo. É conhecido. Está em um livro. Você deixa a biblioteca. Fecha a porta. Está trancada. Agora. Há um simbolismo. Aqui. Que diz. Que o humano. É apenas permitido. Olhar para uma biblioteca. De cada vez. Esse simbolismo. É que. O ser humano. É linear. Ainda linear. Ainda linear. Nesta visão. Ainda linear. Mas. Conforme. O humano. Começa. A abrir as portas. Ele se dá conta. De que. Até mesmo. Aquilo. Está começando a mudar. Será que. O humano. Está mudando. Mesmo. Conforme. A biblioteca. Examinada. Isto é algo. Para pensar. A respeito. Então. Ele olha. Para outra porta. Que diz. História. Não é muito interessado. Em história. Ele conhece. Que sabe. Que além daquela porta. Há coisas. Que ninguém sabe. Algumas coisas. Que. Têm sido mistérios. Desde sempre. Ele olha. Para o rótulo na porta. E o guia. Abre a porta. Novamente. Ele entra. Uma luz. Começa a vir com ele. Conforme ele anda por lá. E ele começa a ver. Uma outra biblioteca. Segmentada. Em áreas. Civilizações. Sobre as quais. Ele nunca ouviu. Aquelas. Sobre as quais. Ele ouviu. Está em uma sessão. Aquelas. Sobre as quais. Ele nunca ouviu. Está em outras sessões. E a sessão. Após sessão. Após sessão. Civilização. Após civilização. Nomes. Que ele desconhece. Escritas. Que ele não reconhece. Fenomenal. Aquelas. Que ele reconhece. Ele vê. Ele reconhece. As palavras. Das civilizações. Que ele sabe a respeito. E ele começa a ler. E ele diz. Eu nunca aprendi isso na escola. Eu não sabia disso. Olha. Olha para isto. Eles estavam aqui. Antes. Daqueles. Daqueles. Outros. Uau. Isto é uma coisa. Impressionante. Coisas. Que vão além. De qualquer coisa. Que eu já aprendi. Na escola. Ou aqui mesmo. Aqui mesmo. Elas estão aqui. Novamente. Ele está cognizando. O relógio. Ele se dá conta. De que há tantas salas. Bibliotecas enormes. Para ver. Oh. Há tantos volumes. Milhares. Dezenas de milhares. Descrevendo. Civilizações. Na história. Como as coisas funcionam. Como ele está relacionado. Com tudo aquilo. Ele sai desta biblioteca. E volta para o corredor. E vê. Que o próximo. A próxima sala. É chamada. De o passado. Ah. Qual a diferença. Entre história. E o passado. Ele está prestes a descobrir. Ele olha. Para o rótulo. Na porta. Então. Ela se abre. O guia está lá. Com a chave. Chaves. Diferentes. Portas. Diferentes. A luz. O segue. Porque. A sua presença. Como humano. E então. Ele o vê. Não livros. Mas cristais. E cada cristal. Tem sua própria história. E ele se dá conta. Apenas do treinamento. Que ele já teve. Como uma velha alma. Que ele está. Na biblioteca. Da caverna. Da criação. E. Nisto. Não há história. A menos. Que vocês. Chamem. A história dele. Ou dela. É a história. Do humano. Cada cristal. Representa. Uma vida. No planeta. Assim. Como outras metáforas. Como nós lemos. Outras cavernas. Ele toca o cristal. E imediatamente. É dado a ele. A história. Dele mesmo. Em uma outra época. Ela tem um outro nome. Este humano. Ele tem um outro nome. Este humano. Há um outro gênero. Uma vez um homem. Outra vez uma mulher. Eles não estão alinhados. Em nenhuma ordem. Eles estão todos do mesmo tamanho. E há milhares. Ele está sobrecarregado. Ela está. Com a profundidade. Do que está lá. E ocorre a este humano. Que eles têm estado aqui. Desde sempre. Pelo tempo que a terra. Tem permitido os humanos. Estarem aqui. Há um cristal. Para cada vida. Uma vez. Nós demos a vocês. Uma metáfora. Um quebra-cabeças. E envolve. Jason. E a caverna. E lá. O humano chamado. Jasão. Estava tão enamorado. Em tocar os cristais. Então ele nunca saiu. Ele passou sua vida. Tocando cristais. Para descobrir. Quem ele costumava ser. Isso é o quão atraente isto é. Mas ele. Ela. Não passou tanto tempo ali. Porque havia mais. coisas. Havia mais coisas. Para mostrar. E contar. Eu voltarei aqui. Se puder. É fascinante. Apenas alguns cristais. Foram tocados. Trouxeram a ele. Ou a ela. Para uma vida. Com todos os fatos. E as pessoas. Os relacionamentos. Que estavam lá. É quase como. Se o humano estivesse vivendo. Tudo aquilo novamente. Ele passou. De livros. Para os cristais. Ele foi. De como. Funciona. Em papel. Para tocar. O cristal. E ter outras. Visões. Dentro de uma visão. Quanto mais. Você consegue. Mais. Portas. São abertas. Mais. Você se torna. Multidimensional. Fora. Da linearidade. E então. No corredor. Mais. Portas. Mais. Rótulos. Havia. Um. Que era muito atraente. Enquanto. Não era. Mas. Eu vou lá. Agora. O rótulo na porta. Morte. Eu entro lá ou não? O que significa? Esta visão. Em algum lugar. Onde. Eu morrerei? Por trás da porta. Que está lá. Será que há uma indicação. De quanto tempo. Eu durarei? Não tem um nome muito bom. Para um ser humano. Não é? Morte. Ele. Ela. Ele. Olha para a porta. E. Nada. Acontece. Onde está o guia? Com a chave. Eu sou corajoso. Eu vou ver o que faz. Eu quero ver o que acontece aqui. Onde está a porta? A chave. Onde está o guia? E então. O humano olha para a porta. Bem de próximo. E vê. Que não há. Maçaneta. Eu quero que vocês. Tenham isso de forma clara. A sala. É falsa. Você não pode abri-la. Ela não existe. A metáfora. De uma biblioteca. Uma sala. E uma porta. Não há morte. Algo profundo. Para vocês verem isso. Para o humano se dar conta disso. Na visão. A morte significa. Que a alma não existe. E ela sempre existe. Sempre existiu. E existirá para sempre. Na visão. Algo. De coisas metafísicas. E a verdade. Não há morte. Não há forma de abrir aquela porta. Não há forma de desbloquear aquela porta. Pois é algo que não existe. E se você pudesse abri-la. Seria. Uma parede do outro lado. Você está captando isto. Mais portas. Mais rótulos. Mais coisas para ver. Há uma chamada relacionamentos. O que poderia estar lá? Você já tem os cristais que falam sobre. O que vocês viveram. E o que vocês pensaram. E vocês tiveram indicações. de como as coisas aconteceram para você. Você teve. Suas vidas passadas. Todas estas coisas. Ciência. História. Precisa englobar relacionamentos. Então. O que poderia estar por trás desta porta? As coisas ficam melhores conforme. Prossegue. Não é? Ele olha para a porta. E então. Chega o guia. E desta vez. O guia fala. E o guia diz. Esteja pronto para isto. E então. Ele abre a porta. E o humano entra. E a luz. Vai com ele ou ela. E dentro. Há uma festa acontecendo. E é uma festa. Com todos. Que aquele humano. Já esteve. Envolvido em todas as vidas. No planeta. Aqueles que ele amou e perdeu. Aqueles que ainda conhece. É quase como se cada alma estivesse lá. E eles parecem jovens. E parecem belos. Assim. Como eles se encontraram pela primeira vez. Mesmo que sejam uma mãe ou um pai. De qualquer vida. É quando eles eram jovens e belos. Como você. Como criança. Se for uma esposa. É quando você se casou. Se for uma irmã ou um irmão. É quando você os conhecia. Como crianças. E todos eles estão lá juntos. E a música é belíssima. E é tão emotivo. Porque é real. Percebe. Não há morte. Você está captando isto. Não houve nenhuma morte. A sala dos relacionamentos. É uma promessa para vocês. Querido ser humano. Uma promessa. Uma realidade. Que você deveria saber. Que está em sua biblioteca. Há uma festa do lado de fora. Mais uma porta. É uma porta. É uma porta interessante. Porque esta porta. Se torna multidimensional. E não necessariamente. É compreensível. E é chamada. Futuro. O guia abre a porta. O humano entra. A luz é enorme. Muito maior do que jamais foi. Quando gerada pelo humano. Em qualquer outra biblioteca. É a maior sala de todas. Enorme. Mas. O que a torna estranha. É que ela é total. E completamente vazia. Você captou a ideia. Está vazia. Porque não foi criada. Há aqueles nesta sala. Que estão ouvindo esta canalização. Que acreditam que o futuro. Até mesmo desta vida. Que eles têm agora. Estará cheio. Com o mesmo tipo de problemas. E dificuldades. Que eles têm tido por toda a sua vida. Não é uma sala vazia. Não. Não tem eles criando qualquer coisa. Eles não têm a habilidade. De compreender. Que amanhã. É uma página em branco. E que você não precisa carregar. As cargas de ontem. Para o amanhã. Mas o que você tem hoje. Que faz você. Medroso. Você pode jogar no chão agora. E entrar em uma vida. Que é a sua criação. Para amanhã. Um novo humano. Que você é. As portas estão fechadas. A luz. Apaga. A visão. Acabou. Aquele de vocês. Que querem analisar isto. Encontrarão histórias dentro de histórias. Tudo significa outra coisa. Mas deixe-me dizer-lhes algo. Que provavelmente vocês já tenham reunido. O ser humano multidimensional que você é. Em seu próprio DNA. Existe esta mesma biblioteca. Ela está em você hoje. Ela é sua. E você não precisa de uma visão. Para poder acessá-la. Esta é a promessa da mudança. Aqueles que semearam vocês. Finalmente foram capazes de entrar nesta biblioteca. Eles mesmos. Por conta própria. Para ver quem eles eram. O que eles podiam fazer. Como tudo funcionava. A física da consciência. A benevolência do acreditar. A beleza da compaixão. Conforme eles. Andavam por uma sociedade. Que eventualmente. Não tinha mais guerra. Uma sociedade. Que podia ver o Deus interior. E o Deus fora. Até que finalmente os dois se fundiam. Isto é possível. Com este planeta. E esta civilização. Devido a mudança. Que acabou de ocorrer. Alguns anos atrás. Vocês estão. Na infância. Na infância. De algo. Enormemente grandioso. Que desenvolverás. Ao longo de vidas e vidas. É isto que aconteceu neste planeta. Esta biblioteca dentro de você. Existe. Alguns de vocês. Se vocês quiserem. Poderão abrir qualquer porta. Vocês não precisam de um guia. Meus queridos. O guia era necessário na velha energia. As chaves são suas. Duas. Se você quer saber realmente. O que aconteceu. Conforme você entrava. Naquilo que vocês chamam. De a décima primeira civilização. Neste planeta. Vocês querem realmente. Saber o que aconteceu. Naquela mudança. Em 2012. Todo o conjunto. De nodos e nulos. O magnetismo. Tudo isto. Deu a vocês. As chaves. Para a biblioteca. Está aqui. Está dentro de vocês. É magnífico. E pode ser descoberto. Com todos os seus pedaços e partes. Para qual você irá primeiro. Qual. Todos vocês são muito diferentes. Todos vocês têm as questões. Que um humano que é único tem. E cada um de vocês decidirá. Baseado. Nesta. Curta. Canalização. Em qual sala da biblioteca. Você quer entrar primeiro. Que você precisa. E eu direi a você. Você tem. Um molho de chaves. Para todas as portas. A não ser uma. Não há nenhuma morte. O corpo humano. Se deteriora. E vai embora. Assim como tudo mais. Mas você. A essência de você. É eterna. Você terá aquela sala com você. Toda vez que você vem para cá. Ela viaja com você. O conhecimento de todas as coisas. Está em seu interior. Pense sobre essas palavras. Pense sobre a visão. A biblioteca do ser. Está em você agora. Não está em algum outro lugar. E você tem as chaves. Eu sou Kryon. Eu amo a humanidade. E assim é. Tchau. 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 Tchau.